E o objetivo é estar preparada para o Campeonato Nacional? Sim, em Outubro. E conquistar o título, qual é esse o objetivo máximo? Sim, mas é difícil porque este ano já sou Júnior, já há muitos cavalos, muitos cavaleiros bons no Campeonato. Fale-nos um bocadinho do cavalo que está a montar agora para preparar para o Campeonato. Eu estou a montar o VMS Darko, que é um cavalo de lasão, grande, que já esteve nos obstáculos e estou com ele desde agosto do ano passado a fazer provas. Como é que ele é em pista? Como é que ele se suporta? Suporta-se bem, é só eu fazer a minha parte e ele faz a dele.